RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. De todas as plataformas, todos os lugares, graças a Deus, com uma audiência maravilhosa. Beijo enorme. Estamos já com o Diego aqui nas redes, né, Diego? E aí, galera? Tudo bom? Boa tarde. Boa quarta-feira a todos, bom programa. Já estou entrando no Facebook, já entrei através do celular da Verinha também para a gente estar ali junto com vocês, para vocês comentarem. Criticarem também, que é sempre bom, né, Vera? A gente aceita de boa. Mandem beijos, abraços, a gente vai estar ali. E hoje a gente tem uma surpresa para vocês. Eu acho que deve ser o nosso primeiro sorteio, né? Primeiro sorteio da Lefouk TV Aução. Se vocês querem, agora, um par de ingressos para o show da Maria Rita, a primeira pessoa que comentar ali com a hashtag RDC Maria Rita, leva esse par de ingressos, beleza? Na live do Facebook mesmo, comente ali agora, valendo. E aí tem que pegar o ingresso aqui com a gente na RDC-TV até dia 23, sexta-feira, às 6 da tarde, tá bom? Então tá, beijo, boa sorte a todos. Vamos ver. Hashtag RDC Maria Rita. Mande beijo, pergunte alguma coisa. Diga que somos lindos, maravilhosos, mentira. Não, comenta, tá, pessoal? Interage conosco que o ingresso vai estar na mão com certeza. No final do programa a gente avisa. Hoje é um dia especial, o Dia Mundial da Televisão, né? A gente fica muito feliz em participar, né, de ir com a Telefouk TV. Verdade. Para chegar nos lares e comunicar, compartilhar coisas lindas, pautas maravilhosas. Como a de hoje, especial para a nossa primeira pauta que a gente está aqui, com o Fabiano Silveira Silva, que é o organizador de evento do projeto Rasteira na Fome. Adoro esse nome, adoro o projeto e prazer enorme em tê-lo aqui. Bem-vindo, Fabiano. Necessariamente nessa mesma ordem. Que é mais conhecido como pequeno também, né? É. Que o cara não é forte, ou tamanho. Prazer enorme em tê-lo aqui, Fabiano. É um prazer todo nosso, né? A gente... É sempre muito bacana quando chega perto da época, assim, do Rasteira na Fome, que a gente vem organizando o evento. É um projeto que a gente faz com tanto carinho. É 17 anos. 17 anos, cara. 17ª edição. 17ª edição do Rasteira. Como é que começou, Fabiano? Você sentiu uma necessidade de fazer esse projeto? Fala um pouco, pessoal, o que é o projeto em si? O projeto é um evento de capoeira, um encontro de capoeira, onde a gente traz capoeiristas do Brasil todo para o Rio Grande do Sul, para o intercâmbio, onde a gente busca valorizar e divulgar as várias vertentes da cultura afro. Em especial a capoeira, sendo a grande anfitriana, que é o nosso carro-chefe. Certo. Em 2002, a gente foi fazer esse primeiro evento e uma pesquisa com os alunos, buscando o nome, quando a gente ia arrecadar alimento para fazer uma ação social, que vem bem de encontro com a capoeira. Rasteira na Fome, perfeito. Isso, a gente Rasteira na Fome. Demais. Rasteira, acho que é o golpe que mais simboliza a capoeira. Claro. Que é a rasteira, né? A famosa rasteira. E aí, na segunda edição, a gente conheceu os guris da Chimarruts. Foi um prazer bacana, assim, nos acolheram com muito carinho. Uma galera legal, né? É, um pessoal super do bem e o projeto, nossa proposta havia bem de conta com eles, era um projeto novo, eles também eram uma banda iniciando lá em 2002, 2003. De lá para cá, a gente vem fazendo sempre juntos, né? Sempre juntos, né? E olha, trazendo todo... Olha que bacana, Rasteira na Fome, ó. Um pouco do que trata... Olha que lindo isso. Do que trata esse evento, né? Que é a 17ª edição, né, Fabiano? Que bacana. São 10 estados que participam, certo, Fabiano? Isso, nós estamos trazendo 10 estados aqui para o Rio Grande do Sul. E esse ano, a 17ª edição tem uma provocação nova, assim. A gente abriu para todos os grupos de capoeira, todas as bandeiras. A gente quer fazer um movimento com a capoeira do Rio Grande do Sul. Então, são vários mestres, vários professores de capoeira aqui do estado, juntos. Crianças, que bacana. Juntos, fazendo o mesmo movimento, que é gingar pelo mundo melhor, que é o nosso tema desse ano. Oh, bacana. Mas no passado, quantas pessoas, mais ou menos, participaram? A gente envolve no evento, média de cada edição, entre 5, 6 mil pessoas. Que bacana. É a média. Que bacana. São vários dias de evento, várias ações. Que legal. Esse ano, o evento, ele começou antes, começou em julho. Começou em julho. Fizemos uma ação por mês. Essa é uma ação que nós fizemos na Redenção. Onde foi arrecadado 350 litros de leite. Foi uma aula de capoeira. Aí, vou direto para as entidades que vocês já têm. Nós entregamos as entidades próprias para levar. Isso, comunidades. Certo. A comunidade está interagindo bastante, o pessoal está aceitando. O pessoal aceita muito. A capoeira é algo que ativa muitas pessoas. Uma anonimidade, não tem que não goste, né? É, eu sou suspeito de falar. Mas a gente tem dança, jogo, luta, a música, a energia dos negros. Ontem foi dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Exatamente. A gente usa o rasteiro sempre nesse mês de novembro, quando as pessoas estão bem sensibilizadas, imobilizadas a conhecer a história do negro. Bacana. Olha de cima, que linda imagem, gente. Capoeira, o reggae. Até é bom você ter tocado nesse assunto, porque ontem a gente não teve a oportunidade de perguntar. Tipo, até estava conversando com uma amiga minha, mas eu queria saber de ti. Acho que a Vera também gostaria. É importante ou não termos um dia da consciência negra? É, gente, a gente tem um movimento bem forte que diz que tem que ter essa consciência o ano todo, né? Todos os dias. Pois é. Tem uma consciência. É verdade. Dia 20 de novembro é o dia que marca a morte do maior líder negro no Brasil, é o rei zumbi, zumbi dos palmares. Zumbi dos palmares. A importância do negro na sociedade. Eu acredito muito, eu gosto muito de olhar sempre os pontos positivos e negativos, lógico. Como sempre. A gente fala, tem um dia único, mas a gente tem no mês de novembro, a nossa agenda não para, todo mundo chamando alguém da capoeira para ir em uma escola, para ir a algum lugar, para falar. É bacana a gente usar esse espaço de novembro para fazer as pessoas terem uma consciência e ver o negro. Hoje em dia já é um mês da consciência negra novembro. E ver o negro o ano todo, né? Acho que nós somos todos iguais. Esse nosso apelo é do rasteiro na famiciana de falar em gingando por um mundo. melhor, a gente não fala só. Quando a gente fala gingando, eu falo com as pessoas nós aí, vamos gingar pelo mundo melhor juntos, cara. Ah, mas eu não sou capoeirista, eu não sei gingar. Cara, gingar pelo mundo melhor não é jogar capoeira na roda. A gente está junto, se tu for lá levar os teus alimentos, se tu convidar outra pessoa para participar também. Participar. É, os meninos da banda falam disso com a gente. Que um dos propósitos do rasteiro é mostrar que pessoas comuns, a gente se juntar, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. É verdade. A gente consegue ajudar o próximo. Então, nesse ano, a gente fez ação que a gente arrecadou agasalho, arrecadamos alimento, leite. E a comunidade está participando, ajudando esse setor. Participa junto, né? Que bacana. Nós fizemos uma belibalada na FEM do Hemocentro, fizemos doação de sangue. Que bacana. Agora a gente vai estar no Jardim Botânico, que é um lugar muito bacana para encerrar o evento. Com certeza. Então, a gente fala sobre ecologia, conscientização ambiental. É uma série de coisas. Na realidade, assim, é um evento que agrega vários eventos ao mesmo tempo, né? E boa capoeira. É, exatamente. Com várias vertentes, né? Isso que é bacana. Que bacana. Inclusive, aqui, olha, trouxe essa camiseta. Mostra aqui, Edu. Total Juvenal, Rasteiro da Fome 2018. Bacana, né? Dando um chute na fome, pessoal. Vamos falar do local, o dia que vai ser a próxima evento, então? O nosso grande encontro agora é no dia 25, no domingo, às 10 da manhã, no Jardim Botânico. Ai, que lindo. Isso é um lugar que a gente já fez seis eventos lá, um lugar que recebe o Rasteiro na Fome muito bem. Com certeza. Então, esse ano, para o pessoal poder ter acesso ao show, ao evento, é a entrada do parque, que é seis reais a entrada. Deitei as políticas de meia-entrada. Isso. Que cai para três reais. Isso. E a gente está aceitando doação de alimento. É, o pessoal está levando doação. A gente fala um quilo de alimento, uma doação. Mas tem amigos nossos que levam uma cesta básica. Na nossa sede, que fica na Santana, nós já estamos com meia tonelada de alimento. Que bacana. Que bacana. Dá uma alegria de que a gente possa ver. E Fabiano, como é que vocês fazem para... Vocês vão recar, depois, a logística para distribuição. Já tem uma equipe toda, o pessoal voluntário já, que estão engajados na distribuição. O pessoal da capoeira. Os alunos da capoeira. E aí envolve pai de alunos. As pessoas vão lá. A gente separa. A gente precisa também ter essa noção, pessoal, super importante, de sociabilizar, de ajudar o próximo. Isso é super interessante. A capoeira faz muito disso. Ela sociabiliza com as entidades, com as pessoas. A capoeira, ela é... Como é que eu estava te dizendo? Ela grita, ela fala, a dança, a ginga da capoeira. Ela diz muita coisa. A capoeira é uma grande inclusora social. É uma inclusora social. Já pela sua própria história. Os fatores históricos. Como foi criada a capoeira, como ela veio para o Brasil. E eu acho que nós, capoeiristas, hoje eu vivo da capoeira. Me considero um capoeirista, um especialista da capoeira. Um profissional de capoeira. Hoje eu consigo... Tenho meu filho, tenho minha família, tenho minhas coisas. Eu acredito que é uma das coisas mais brasileiras que a gente tem junto com o samba. Eu acho que é uma das maiores exportadoras do Brasil para fora. Capoeira. Porque a capoeira já leva junto o samba, o maculele. Lógico. Nossa, a gente vê as imagens para o turista. A turista quer ver capoeira. Quer tomar caipirinha, ver capoeira, ver futebol, samba. São coisas boas mesmo. São coisas boas. A raiz do país. A gente tem um trabalho muito forte de educar através da capoeira. Muito legal. A gente trabalha com muita criança carente, adolescente. Pô, bacana. Acho que é uma fase bem difícil na parte da adolescência. Aqueles que estão se perdendo, vocês podem resgatar. E a capoeira mexe muito com a autoestima. Certo. Por essa questão corporal. Boa. E essas pessoas têm uma facilidade no corpo de se movimentar, se expressar. Então, atinge a autoestima deles. Eles se descobrem um instrumentista, um jogador de capoeira, um professor. Que bacana. Um artista, pintor, escrever, cantor. Que bacana. Que bacana. Então, são dez estados, dez capoeiristas. E vocês vão ter um concurso, é só um jogo na hora? É, o rasteiro é a nossa proposta esse ano, que é agrupar todas as escolas de capoeira. Esses mestres que estão vindo aqui, estão vindo todos de um lado social. Ninguém está cobrando do seu trabalho de vir aqui, de ser dessa cidade, do seu estado. E é um intercâmbio. A gente está fazendo oficinas, vão ter aulas, vivências de capoeira com esses mestres. Encontro, bate-papo. E no domingo, lá no Jardim Botânico, vão ser várias vivências, várias aulas, mini-aulas, oficinas. Um momento de rodas de capoeira. E a gente vai encerrar com a Chima Ruth num momento bem bacana, né? Que vai ser um... Elas vão vir com um quadro mais acústico, com outra versão bacana, assim, mais próximo do público que for lá. Porque eles falam que a gente se sente tão à vontade no rasteiro, a gente já está tanto tempo junto, que a gente quer ficar mais perto, a gente quer fazer alguma coisa bem mais intimista, assim. E é um evento, pessoal, que agrega tudo, né? O lado social bacana, né? O esporte, que é a capoeira, né? A música, a arte, a cultura. É muito Le Folk. Isso é muito Le Folk. Agrega toda essa galera. Beijo Rafa do Chima Ruth. Beijo, meu querido. E encerra o evento com o Chima Ruth. Não tem como você não ir, né, pessoal? É um evento ali no Jardim Botânico, que é lindíssimo. Quem não conhece, estou fazendo um convite aqui, porque eu conheço, é lindo. A gente conhece, a gente fez um editorial lá. É lindíssimo. Bacanésimo. Você vai ter um evento que vai poder ajudar o próximo, pessoal. Passar fome é uma coisa que ninguém tem noção. Só quem passa, quem vê essa realidade, né? Quem convive, sabe o que é ver uma pessoa passar fome, uma criança passar fome. Então, assim, ajudar o próximo, ao seu irmão, que somos todos irmãos, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, assim, vá lá, doe, doe alimento, alimento que você, assim, poxa, não é só um quilo. Se você tem condição de levar só um quilo, leve um quilo, será muito bem-vindo. Se você tem condição de levar uma cesta básica para um irmão que está passando fome, leve, gente. Será fazer bem para as pessoas, um bem para você. Ensine o seu filho o que é ajudar o próximo. E ainda vai um evento belíssimo. Trocar energia, né? Trocar energia boa. O que mais você quer? Agora eu vou dançar aqui. O que mais você quer? Olha, lindíssimo evento, cara. Muito obrigado. Muito sucesso. Sucesso. Tenho certeza, assim, o Gaúcho, ele é muito bacana. Ele engaja muito, né? Principalmente nessas coisas sociais, né? Verdade, verdade. O Gaúcho está sempre ali junto, pegando junto. E quando o evento tem credibilidade, né? Que é o 17, gente. Não é assim, nesse ano do hoje, de um cara que não sabe nada. É um cara, assim, ó, super respeitado, Fabiano. Ele é um cara que está na 17ª edição do evento. Um evento, assim, para sociabilizar. Um evento para carentes, para levar comida. Quem tem fome, compareça lá. Desejamos tudo de bom para vocês. O espaço está sempre disponível aqui, tá, gente? Sejam felizes e, ó, a Júlia vai ficar até o final com a camiseta aqui, ó, para lembrar vocês e puxar a orelha. Obrigada, querida. Uma honra para nós receber vocês lá também. Um todo prazer. Vamos tentar dar uma passada lá, né? Com certeza. Um beijo lá, mostrar para a galera. E, ó, e mais motivo para você querer ir. Vai ver Diego e Vera. Ah, eu vi fazer uma selfie, adoro. Vai lá e vai falar. Gigando por um mundo melhor. Quem vai levar comida, vai tirar selfie comigo com o Diego. Pronto. E Vera vai jogar capoeira. É, outra. Mentira. Isso, não. Eu vou falar grafá. No Jardim Botânico. No Jardim Botânico. Não esqueçam do Mingo. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, muitíssimo obrigado. Sucesso para vocês. Eu agradeço. Tudo de bom, tá, queridão? Sucesso lá. Diego, vamos falar de novo, então, pessoal? Vamos lá, gente. O primeiro que interagirem. Olha só, a primeira pessoa que comentar agora na live do Facebook ali para a gente, neste momento, já... Já temos, já temos. A gente até ia dizer para vocês, olha aqui, olha aqui, a Rosane. Mas ela não colocou. Ah, tem que botar a hashtag, boa. Diego puxou a orelha, boa. Olha, gente, quem comentar agora para ganhar um par de ingressos para o show da Maria Rita, tá, nesse final de semana, comenta ali na live do Facebook, hashtag RDC Maria Rita, beleza? Tem que botar a hashtag RDC Maria Rita. Não faça que nem verinha, leia errado. Faça a coisa certa. E não saia daí, sabe por quê? Vamos falar sobre moda, sobre beleza, modelos. Uma modelo que ganhou um concurso de uma agência aqui de Porto Alegre, foi participar, representando o Rio Grande do Sul. Verdade. Lá em São Paulo, e adivinha? Ganhou, porque o Rio Grande do Sul, assim, olha, tem mulheres lindas, velhistas, competentes, 15 anos. 15 anos. Nasce uma top, hein? Não sai daí que a gente vai mostrar quem é. Mostra já. E aí, galera, tudo bom? Voltamos. Ainda não comentaram, então dá tempo. Ó, quem comentar agora na live do... Na nossa live no Facebook, hashtag RDC Maria Rita vai levar um par de ingressos para assistir o show agora esse final de semana, beleza? Fiquem ligados agora que a nossa pauta tá incrível, por favor. Troquem agora pra cá. Temos duas divas aqui e o nosso amigo de casa já, o Kleber. A diva morta. Olha o que é essa mulher, cara. Gente, assim, você se lembra... Eu tô abismado hoje. É, o Diego tá tendo um choque na fila. Um choque mesmo. Desde a hora que eu cheguei. Teve uma síncope quando cruzou com Júlia Bregal, da modelo, da Joy, e que participou do The Look of the Year em São Paulo na final. E adivinha, é lógico que ela ganhou, porque dá um look na menina. Ela é assim, ó, fantástica, ela simplesmente se enquadra em todo o perfil fashion de modelo pra estourar. Estamos aqui com o Kleber Machado, prazer enorme tê-la aqui. Queridão, voltou. Bem-vindo mais uma vez. Kleber fala, Kleber faz. Ele disse, depois eu volto, se eu não me engano, vou trazer a vencedora pra vocês conhecerem. E eis que tá aqui, a lindíssima e belíssima Júlia Bregal. Simpática, demais. Amor. Júlia, querida, muito nervosismo no dia? No dia, sim, eu tava bem nervosa. Bem ansiosa. Bem ansiosa. Muita modelo, muita menina linda, muito menino lindo, muita gente, muita coisa, aquele bafafá bafônico que eu amo de bastidores, né? Isso. E conta pro pessoal aí como é que foi, que dia foi a eleição, a final? Foi dia 7 de novembro. 7 de novembro em São Paulo. Com modelos de todo o Brasil. Todo o Brasil. O The Look of Day era uma seletiva que vem do norte ao sul do país, então nós tínhamos candidatos de várias localidades. O menino que ganhou era do Sergipe, teve uma menina que ganhou, que era de São Luís do Maranhão. Foram três, o pódio foi de três meninas. A Júlia ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. E o menino era de Sergipe. Então, foi bem plural o evento. É bacana, é bacana. E ela atende a todas as características, né, Kleber? Tu que sabe muito bem, realmente, ela tem porte. Ela não sentar, gente, olha o que é postura. Isso, chamamos de postura de modelo. Ela já senta uma postura maravilhosa, tá? Ela já fala assim, ela conversa com calma. Ela tem expressão, que são características, né, Kleber, que a modelo tem que ter. Kleber, fala pra nós, e principalmente o pessoal que está nos assistindo, quais são os quesitos para ser eleita a modelo do ano de Luca Fedeira? Eu acho que é um conjunto, assim, né? Eu acho que tem uma questão de estrela mesmo, obviamente. Tem que ter atributos físicos, isso é imprescindível. A Júlia tinha isso, mas eu acho que é energia, acho que isso é algo que conta muito no dia do evento, na final, eu acho que é o que acaba conquistando os jurados e fazendo a diferença. Porque todas as 24 meninas eram lindas, os meninos também. Mas eu acho que... Tem um diferencial. Sempre tem um diferencial, acho que quem sempre está mais pronto, quem brilha mais, é quem acaba se dando bem, se destacando. E Júlia, tu já fez muito desfile, quanto tempo tu é modelo? Eu, na verdade, fiz um curso quando eu tinha 12 anos. Você está com 15, né? Estou com 15 agora. Envelheceu, está horror. Super baixinho, um 7, 8 apenas. Um 7, 8, olha lá, maravilhosa. Você está pousando maravilhosamente um beijo. Lindo. E aí você começou com 12 anos? Isso, eu fiz um curso de modelo, aprendi a desfilar, tirar fotos. Eu sou de Paráí, Rio Grande do Sul. Paráí? Isso. Eu sou do Paráí. Fica perto de onde, Paráí? Fica perto de Nova Prata. Ah, ali perto de Nova Prata. A região boa, muita menina com esse perfil teu assim, né? Bem gringuinha, olho claro. E a fotogenia, olha aquilo, cara. Expressão, né? E aí você fez lá e resolveu apostar para Porto Alegre. Isso. Para tentar a carreira. Aí eu conheci o Klebre pelas redes sociais. Claro, você tem um olho maravilhoso que já fez gol bem. Isso. Eu falei inusitado, porque a gente se conheceu pelas redes sociais. Isso. Um dia eu vi uma menina, escrevi para ela. E aí, como ela é menor de idade, perguntei, enfim, se podia falar com os pais. E aí falei com os pais dela, fui até a casa dela, fui até Paráí, conheci Paráí. Investindo. E aí estamos aqui. É bacana. Porque assim, pessoal, vocês que têm filhos ou filhas que queiram engraçar na carreira de modelo, sempre, sempre desconfiem de quem vai abordar seus filhos e que não queiram conhecer a família, os pais, tá? Então, assim, é primordial, essencial que a família conheça e, principalmente, se eles quiserem conhecer, não abordem direto com a menor de idade. Tem que estar presente os pais, tá? Porque é uma responsabilidade tremenda, né, Clébera? A gente sabe como é que funciona. E aí, baby, então, Julinha foi lá, 12 anos começou, começou a modelar e depois, agora, com 15, já é a canção internacional. E o que que tu projeta para o teu futuro, assim, como modelo? Eu acho que trabalhar, tipo, né, começar trabalhando, assim, tem que ter muita responsabilidade, né? Muita. Cumprir horários. Você pretende a pergunta que eu não quero calar que todo mundo faz, óbvio. Gisele Bint, você tem uma referência, eu quero ser uma Gisele, ou Gisele é Gisele, e você quer a Júlia, a Júlia é diferente, a Júlia vai alcançar tanto quanto a Gisele, mas com a personalidade da Júlia. É, eu acho que toda modelo, né, quer chegar no nível da Gisele Bint, mas eu quero ser a Júlia, entendeu? Claro, claro, quero crescer, ser famosa, mas... Uma referência e só, né, uma bela referência, porque a gente sempre tem que ter na vida, toda profissão, a gente tem que ter referências, né, gente, preferências boas, né? E, com certeza, a tua referência é maravilhosa, né, mas, assim, ela batalhou, Clévia Tati também já falou, não foi assim, ela não é o que é do dia pra noite, né? Isso, né? Então, é muito trabalho, é muita responsabilidade, né, modelo é isso, é modelar, quer dizer, é referência, você é referência, né, de tudo, de beleza. Tu vai ficar um tempo aqui em Porto Alegre contigo, ela vai ficar por aqui ou vai pra São Paulo direto, como é que funciona na Joy? É, como a Júlia tem 15 anos, ela vai fazer só 16 em julho do ano que vem, a gente faz um trabalho muito de desenvolvimento agora, né, as meninas efetivamente começam a trabalhar em São Paulo, por exemplo, quando tem 16 anos completos. Ela tá migrando do nono ano pro primeiro ano do ensino médio, então a gente precisa respeitar o tempo da escola, ela conciliar os estudos, ela estuda inglês há dois anos já, então a família sempre contemplou ela de coisas legais, então pra gente é conciliar essas duas coisas, né, levar os estudos junto com a carreira, então vai ficar indo e vindo, por enquanto fica indo e vindo. E tu tá pronta, tu tá ansiosa, você conheceu muitos meninos e meninas lá, né, provavelmente assim, já começou a sonhar, olha, vou vir pra cá, vou fazer isso e aquilo, né, vocês começam a conversar entre vocês, né, todo modelo sonha em ascender e ser realmente, que é um trabalho, como qualquer trabalho, a gente quer sempre trabalhar melhor, ganhar bem, etc, né, e é um trabalho que exige muito de ti, você tem que cuidar do corpo, da mente, você tem que seguir regras, né, é um comportamento, justamente a modelo, ela é exemplo, né, como a gente sempre fala, você é um exemplo e na hora de desfilar, por exemplo, você tem que vender, né, tem que ter aquela postura, né, saber desfilar e tudo, isso aí tudo te dá um medinho, você gosta, você quer encarar, você tá pronta? Eu tô pronta, eu acho assim, eu gosto. Olha, pacote completo, ela gosta. Eu gosto de desfilar, eu gosto de tirar foto, eu acho maravilhoso. Isso é super bom, desinibida, né, Cleber, que é super importante pras lentes. Você tá, tá fingindo super bem, tá incrível. Daqui a um ano ela vai chegar aqui, gente, agora eu quero ser atriz, segura, ela só fala pra gente sair do estúdio e deixa eu apresentar sozinha. Deixa ela apresentar, né, maravilhosa, vamos embora, vamos lá, sério. Vamos, vamos, deixa ela. Mas querida, a gente brinca, né, mas com certeza você é família apoiando, né, adora a mãe que fica lá, né? É, eles estão apoiando os amigos. Saiu na hora, saiu no dia, saiu depois, o resultado, como funciona? O resultado, é, as meninas, o evento, ele tem um processo de quatro dias, então, nós chegamos em São Paulo, foi no dia 4, aí, enfim, esse ano a gente teve uma adesão super boa, muitos agentes internacionais vieram pro Brasil, então, a gente tem dia de salão de beleza, tem dia de ensaio, essas fotos que foram produzidas, tem o dia dos caches internacionais, que é fazer caching do Chile ao Japão, sabe? Ah, que bacana. Então, é conhecer a agência do mundo todo. Então, é uma série de coisas que acontecem, é uma experiência muito boa pra quem quer ingressar nesse mercado, uma boa oportunidade profissional e aí tem um anúncio, tem um evento, enfim, que é feito com formadores de opinião, os principais clientes do mercado em São Paulo e aí tem um anúncio, aí eu acho que a Juliana teve uma surpresa boa. Não deixou de ser também um grande workshop pras modelos. Exato. Porque esse lance de caching, elas já estão no concurso, mas já estão sabendo como é um caching internacional, que acho que pra carreira da modelo é um dos mais importantes, né, Cláudia? É o que decide tudo. É verdade. E deve ter amado essa mulher. É óbvio, não vou nem perguntar pra onde, porque deve ser pra todo mundo, deve estar brigando. Sim, com certeza. O caimento da roupa ajuda pra ver nas fotos como cai bem, né? Sim, ela chegou aqui, aí o pessoal de casa fala, nossa, mas ela é muito magra, por que é muito magra? Gente, muitas vezes, realmente, acreditem no que a gente vai falar, as meninas já vêm magras, né, Cláudia? É uma coisa da própria genética estrutura delas. Ainda mais na região delas ali, com certeza tem várias, assim, dentro do mundo, né? Verdade, elas comem bem, se alimentam, fazem exercício, elas são assim. Ah, mas por que precisa ser tão magra pras passarelas? Porque, vamos falar sobre, sei lá, Jor ou Prada, elas já têm há anos, há décadas, uma mesma medida do primeiro modelo que se faz no molde, e elas vão fazendo aquelas medidas. E quando elas vão colocar isso no desfile, há poucas peças produzidas. Aquilo ali é mais uma pré, tipo, bem pré-temporada do que vai ser, do que vai estar nas lojas dias ou semanas depois. Então, tipo assim, eles precisam de modelos que caibam e levem aquela roupa, tipo, com maestria. Então, aí as meninas têm que estar sempre naquelas medidas, né, Kleber? É assim que funciona. Não é a agência, não é o Kleber, não é a modelo, tipo, quem dita essas regras são as grandes marcas. Hoje em dia, sempre foi assim, né? Existem dois padrões, né? É o personista e o comercial. E que estão mudando, né? Também. A gente tem muita coisa legal aí agora. Eu acho que a gente vive um momento social de inclusão, que eu estava assistindo o programa antes, e é exatamente isso, a gente precisa trabalhar nesse sistema de inclusão. Que todo mundo seja representado, né? Que uma menina negra veja na televisão alguém que represente ela, como a Júlia veja alguém que represente ela. E o concurso foi muito legal, porque a gente teve a Júlia, que é loira, a segunda colocaram a menina negra, que é do Nordeste. A terceira menina tem 1,70m, por exemplo. A Júlia tem 1,78m, a terceira menina tem 1,70m. E só, interposto a ser... E eu vi um rosto incrível, né? Então, hoje o mercado está bem amplo, assim, né? Eu acho que isso é algo muito positivo, porque... O menino que ganhou o cabeludo. Faz tempo que a gente que não entra, tipo, um cabeludo legal, pelo menos no Brasil. Eu acho bacana isso, vai trabalhar bastante, né? Diferente. Eu acho que o mercado está pedindo isso, né? Sempre e todo ano se renova. O mercado vai criando tendências, né? Vai trazendo do lado de cima o que está bombando nas passareiras, estão bombando nos editoriais, o que o mercado está exigindo, o que as marcas pedem, né? Então, as agências também se adaptam a isso, né? E o modelo, necessariamente, tem que se adaptar. E essa vida de modelo é maravilhosa, tem esse glamour, mas trabalham muito, gente. Falam muito. Modelo assim... A gente sempre falava, quando a gente tinha agência, e o Cleber também, com certeza, fala para os seus popilos. Manda lá não é fácil. Manda lá um trabalho. Você tem um horário para chegar. Chega sempre meia hora, uma hora antes e saia depois que terminar tudo. Porque, assim, ó, é profissionalismo, é consciência de que você está ali para fazer o seu trabalho, receber o seu dinheiro e ponto. Uma coisa importante, uma coisa importante que a gente já passou por isso, o Cleber deve passar, tipo assim, se depois você pegar uma agência, não fica falando com outras agências, não vai para um trabalho sem falar com a gente, porque, tipo, vocês estão pagando, vocês estão contratando uma agência para cuidar da carreira de vocês. Então, deixem eles fazer, né? É simples, é só isso, é muito simples. É importante falar isso. Não tem mistério, não tem mistério. É exatamente isso, é como qualquer outra profissão. Por exemplo, a Júlia fez um desfile agora segunda-feira, em Gramado, e elas chegaram lá, acho que 8h30 da manhã, o desfile foi às 5h da tarde, ou seja, teve prova de roupa, teve ensaio, cabelo, maquiagem, não é só simplesmente vestir, não é o sonho da princesa que é vestir uma roupa linda e sair andando. Tem muita coisa. E você vai ficar sabendo mais, depois do breakzinho que a gente vai fazer para o café, porque a gente vai conversar mais com o Cleber, com a Julinha, vai mostrar um pouco do desfile, aquele dia que a gente fez, para você ter uma noção de novo, o que é uma seleção, foi feita uma pré-seleção, ou seja, a etapa Porto Alegre, e depois a final em São Paulo. Tudo isso depois dos comerciais. E, ó, não esquece de botar a hashtag RDC... Maria Rita. Maria Rita. E vai ganhar um par de ingressos para assistir Maria Rita. É depois do intervalo, já, já. Não é que voltamos como não, pessoal. É aquele café bate com suquinho de laranja, você que é do interior de Paraí, terra aqui da querida Júlia Bregalda, que está assistindo. Beijo para o Paraí. Linda representante, linda maravilhosa, fez aquele intervalinho, tomou seu café, agora volta para assistir e para olhar de novo, porque ela é linda, ela é um escândalo, como diria o Diego. Um escândalo. Ela é um escândalo. Quantos habitantes tem essa cidade? Acho que tem 7 mil habitantes. Nossa, fizeram uma festa para a galera que ficou mega feliz, como foi? Tipo, Corpo de Bombeiro. Todo mundo se conhece em cidades desse tamanho. Isso. Eu venho de uma de 35 mil que todo mundo se conhece, imagina 7. Imagina 7 mil. Eu tenho 6.999 amigos. Energias boas, passando, com certeza. Isso, todo mundo estava torcendo, né? Tipo, daí no outro dia eu fui para a cidade, assim, né? Tinha umas coisas para fazer, aí todo mundo ficava me parando. Ai, não, só no céu, que eu adoro, né? Que bom. E, Tomara, e assim, ó, Julinha, para a tua vida, assim, nunca esquece de onde você veio, a cidade, né? Porque isso é muito bacana, é onde você nasceu, o seu berço, ali você fez a sua infância, se formou. Então, assim, tu vai para o mundo, com certeza, você tem todo, todo, todo o biótipo de uma menina que vai estourar, você é muito comunicativa também, isso é super importante. Um sorriso, Julinha, simpática, fotogênica, ela tem tudo. Uma parte realmente completa. Mas nunca esqueça de onde você veio, sabe? Porque isso aí vai, nas horas de tristeza, que você vai lembrar da família, de onde você veio, dos amigos, né? Então, sei lá, você vai ter uma carreira, com certeza, belíssima. Já está começando a desfilar. Eu, louca para te ver, eu faço passarela de filho, eu estou louca para te ver a desfilar. Quando eu entendo, ela vai arrasar, né? Só na postura dela, eu digo, meu Deus. Quando ela disse quando eu te desfilar, ela vai ver, louca, 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 louca. Vai desfilar uma perna de pau já, vai desafiar já, vai amar. Você que está nos assistindo aí, que está, né? Você pai e mãe, que tem filho, que já estão começando a perguntar sobre modelar, querer ser modelo. Você que é modelo, vai querer ser modelo, está nos assistindo? Regrinhas básicas, dê o primeiro passo. Se você acha que tem condições, se inscreva em qualquer agente. Você vai lá fazer o teste. Claro, gente, não é só querer. Você tem que passar por um teste visual, fotográfico, né? As medidas têm que estar dentro do padrão. Se não tiverem, mas se disserem para você, olha, você tem condições, diminua um pouco aqui, faça isso, isso, aquilo. Faça se você quer, se você realmente quer, a gente tem que querer, gente. Dê o primeiro passo, vá numa agência, né? E realmente receba essas orientações de como proceder para chegar dentro do padrão que uma agência exige. Diego, já temos alguém aí com a hashtag respondendo? Temos, Diana Lourdes, que comentou primeiro, tá? Então, ela vai levar. Tem que pegar até sexta-feira, até às seis da tarde aqui na TV, beleza? Parabéns. Ó, um beijo também aqui para a Rosane, que está nos assistindo. O Marcelo, a Nayana, a Marlele Chuí. Estou dizendo que você é muito linda também, concordo plenamente. Ela está enfeitando, né? A gente adora, assim, um enfeite a mais. O Juvenal, que é horroroso, que está aqui atrás, mas está com uma camiseta bacanésima da rasteira da Pome. Ele está, assim, encantado com a nossa linda querida, que está aqui na frente. Pessoal, é o seguinte, vamos passar um pouco mais sobre aquele desfile que a gente fez, apresentando, né? Que a gente foi lá, né? Foi a etapa daqui, né? Foi a etapa daqui, né? A etapa daqui, para você ter uma noção do que é aquela seletiva, o ensaio inicial, como é que se faz uma seleção do tipo... Olha que lindo. O lugar era lindo, né? O lugar era lindo, maravilhoso. O lugar era lindo, uma escolha incrível. A escolha foi incrível. Tinha várias ali, né? O dia que a gente viu que realmente tinha ocorrido. E tinha realmente meninas, tipo, perto do 1,70, né, Kleber? Também contigo ali, incríveis. Tinha, assim, nessa parte do processo seletivo, a gente abre para todas as pessoas que têm interesse em participar, em diferentes cidades, diferentes perfis, porque esse é o interesse. É claro, a gente sempre diz na empresa que o nosso olhar está muito, obviamente, pensando no que a pessoa tem de características físicas, mas quando a gente aprova alguém para trabalhar, é muito pensando no resultado que a gente vai entregar para ela. Não se ela é bonita ou não, não se ela pode ser modelo ou não. Porque a gente já disse não para pessoas que se tornaram supermodelos. Como já disse sim para pessoas que, infelizmente, não tiveram sucesso. Então, o nosso olhar é pensando nisso. Quando eu vi a Júlia, eu vi uma menina que tinha potencial para ser uma boa modelo. Se vai acontecer, só vai depender do trabalho que a gente vai realizar. Tem agência para lapidar, que nem a gente chama. Tem, exatamente. E também a aceitação que ela vai ter sobre o trabalho de vocês também, né? Porque a modelo tem que trabalhar em conjunto. Não adianta ela esperar que a agência faça tudo também, né, Kleber? Nunca, nunca faz. Eu sempre uso uma metáfora que, assim, se eu soubesse que a Júlia é a próxima Gisele Bint, eu esperava esse dia chegar. O nosso trabalho é construir essa carreira. Com certeza. Então, é o porquê a gente existe. É o dia a dia, né, da agência que está ali para isso. Agentes não são nada mais, nada menos, do que os intermediários para a marca, para o trabalho que a modelo vai fazer, gente. Então, cabe ao agente, ou seja, a agência, fazer essa lapidada, que a gente chama, né? Trabalhar a modelo, né? Mostrar, orientar, saber como se comportar, né? Saber como agir na hora certa. Todas as orientações que cabem a eles, dar a você. E você que vai ter, com o teu potencial, né? Com o teu diferencial em relação às outras, principalmente, que você ganhou, né? Você tem um diferencial, né? E vem cá, Kleber, a faixa etária para uma modelo hoje em dia? O modelo está indo até que... Até que idade a modelo pode modelar? Modelo fashion, não digo comercial, porque é comercial, claro. Sim, comercial é bem mais livre. Mas o fashion, eu acho que hoje em dia a gente vê... Eu vi na última temporada agora, fora do país, modelos que têm 50, 40 anos, tem a Stella Tennant, tem a Caroline Murphy. A própria Shelly, a Shelly Murphy, a Shelly Malman. Tem várias modelos. A Shelly Malman, eu acho que é uma das nossas grandes modelos, Gaúcha, inclusive, e continua trabalhando muito bem. Entre outras tantas modelos que têm muito mais idade. Porque, realmente, hoje o mercado está muito plural, né? Eu li uma entrevista do Reinaldo Lourenço hoje de manhã que ele fala, eu faço roupa para as minhas clientes, que hoje são a voz das minhas novas clientes. Olha que legal. Então, é isso, né? Tem espaço para a Júlia, como tem espaço para outras pessoas. Então, o nosso interesse é descobrir, enfim. E cabe a modelo saber essa longevidade toda da modelo. Se você se enquadrar dentro do que é dito de um agente, de uma agência, né? Postura, alimentação, vida regrada. Você tem que ser feliz, como qualquer pessoa da idade, uma mulher que depois, mais tarde, vai ter o seu futuro já garantido. Mas você tem que passar por um certo, como qualquer profissão. Você tem que seguir alguns caminhos, tem que fazer isso, aquilo. Modelo é a mesma coisa, né? A Júlia tem que ter uma certa... E, com certeza, ela só tem com essa carinha maravilhosa. Maravilhosa. E, Kleber, a carreira para os modelos masculinos tem crescido bastante, né? Muito. Como que está o mercado agora? Tipo, esse ano, como que está sendo? Sim. É, eu acho que é menor numa questão de demanda. A mulher consome mais do que o homem, então tem espaço mais para a mulher. Mas tem crescido bastante por uma questão de valorização do ser. Eu acho que o homem deixou um pouco o estigma de não posso me cuidar ou não posso ser vaidoso. Está mais vaidoso, isso vende a marca. Exato. Então, o consumo aumenta e, consequentemente, os homens também têm mais espaço. Mas está aumentando. Eu acho que as meninas... Acho que como a mulher teve menos chance no mercado de trabalho, a mulher deu mais valor a uma profissão que ela dominava. Mas eu acho que o homem está vindo nesse sentido, de ver, opa, eu também posso me dar bem. Ah, então eles já estão começando a enxergar o mercado como legal, é uma profissão que eu posso seguir. Sim, eu acho que sim. Que antigamente não era assim, né? Não, não era. A gente tem casos e casos, é que nem mulher, né? A gente tem mulheres que realmente levam a sério, como a Vera disse, e fazem a carreira de uma magnitude. Agora, tem homens que não, que às vezes tem homem que ganha muito dinheiro e que gasta muito dinheiro. E que gasta também muito. Com a mesma proporção. Com a mesma proporção. Eu acho que isso vem muito de família, sabe? E orientação também, né? Porque as pessoas ficam bem orientadas. E depois cabe em você, né? Saber livre-arbítrio, né? Como a gente fala. A gente vai até um certo ponto, né? É, não tem como fazer tudo. Você não pode ultrapassar, claro. Mas eu acho... O importante dessa pauta hoje, que a gente fez questão de trazer, gente, é uma modelo gaúcha, né? Aí eu sou bem bairrista. Eu falo assim, ó. Aí você é gaúcha e tem que ganhar tudo. Eu amei quando soube que a gente ganhou, porque, claro, tinha meninas lindas lá que a gente viu. A Vera ficou louca mesmo. Mas, ai, que bom, gaúcha ganhou. Porque é aquela coisa, nós somos as mais lindas mesmo, né? Gaúcha tem... Não, brincadeira, gente. Mas, assim, ó. O trabalho bem feito. O trabalho do olheiro, o trabalho do cuidado, o trabalho da orientação, né? Desse crivo, né? De uma agência que tem que ter, né? Porque são assim, milhares que tentam, né? Eu não sei se é diariamente. Como é que tá uma agência? Você tem dia da semana que existe uma seleção? Na seleção. Na quarta-feira ainda? Na nossa, na quinta. Na quinta-feira. Na minha época era na quarta. É uma loucura a quarta-feira de casting pra novos modelos e tal. Novos modelos. É, a gente tem uma procura bem grande. Eu tava essa semana no escritório e ligou, por exemplo, uma senhora de 60 anos. Liga mãe de criança, liga pessoas que têm mais idade. No nosso caso, a gente tem, né? Um perfil específico. Mas, e a gente também tem um sistema. A gente faz uma pré-avaliação por foto e aí, se a gente tem interesse, a pessoa vai pessoalmente até a agência pra fazer uma avaliação presencial. Mas tem uma procura muito grande. E principalmente hoje com as redes sociais, isso é algo que multiplicou muito. É, é um agente facilitador até pra vocês já começar esse sim, esse não, esse não, esse nunca, né? Brincando, mas tem gente que realmente não tem condição. Uma pergunta muito importante agora. Vocês cobram avaliação, Cleber? Não. A gente cobra. A gente cobra um quilo de alimento não perecido. Ah, dó. Tá dado tapa na cara. A maior dica que eu posso dar pra vocês, querem ser modelos, contatem as agências das capitais dos estados que vocês moram. Mandem fotos, não tem uma foto muito boa, pede pra um amigo fazer, não tem? Vai no fotógrafo que você acha mais ou menos e pede pra fazer pra uma avaliação. Então, manda as fotos pra agência e vê se vocês, tipo, tem o perfil ou não. É o melhor jeito de vocês entrarem na carreira. É isso aí. E sejam felizes e façam o que vocês gostam. Se você quer ser modelo, arrisque. Um não, mas você já tem, gente, né? Isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. Cleber Machado, diretor da John Model. Júlia Bregal. E bomba. Boa, menina. Boa. Vencedora do Copa. E nacional, assim, ó, não é coisa pouca, tá? Então, assim, ó, as postinhas vão beijar em capas, desfilando, enfim. A gente traz depois dela com mais calma também. O nome de novo, pra lembrarmos. Júlia Bregal, do nome lindo. Tenho em mente. Para aí. Nem lá, nem aqui. Queridos, obrigado por estarem aqui, né? Ótimo terem vindo. Pessoal, não sai daí. Teremos hoje o quê? O quê? O quê, Diego? O quê? Marcelo Minuscoli. Eba. Com o seu personalize. Logo, logo, depois do cafezinho. Voltamos já. Então, galera, voltamos. A Verinha foi tomar um café com o Cleber e com a Júlia lá. Vamos papiar e tal. Eu estou aqui agora com o nosso amigo lindo, maravilhoso, Marcelo Minuscoli. A gente vai falar um pouquinho de arte, arquitetura, lifestyle. O que vai ser hoje? Hoje a gente vai falar de Dolce. Oba. Oi, pessoal, batalha. Marcelo sempre dando no meio, né? Gosto muito. Dolce, sobre a tua sala, seria isso? Dolce, sala de jantar. Hoje é dia de se exibir um pouquinho, pessoal. Está encerrando a Mostra Elite Design. Ah, verdade. É esse final de semana. Domingo é o último dia para visitação. E eu estou participando lá com um ambiente chamado Dolce Sala de Jantar. Eu já estive aqui na RDC, no programa da Eleone, falando sobre o ambiente. Então, hoje, como é a última semana, resolvi trazer essa pauta para a gente conversar também. E a gente, inclusive, quando a gente foi fazer a externa na Mostra, a gente mostrou bastante o stand do Marcelo. Que tem, vocês vão ver, tu tem fotos, né? Sim, eu tenho fotos também. Podemos mostrar já? Sim, sim, podemos passar. Para vocês darem uma olhadinha. Olha isso, gente. É. Pessoal, assim, ó. Fiquei muito feliz. Acho que umas três semanas atrás vocês apresentaram o desfile DNA da Dolce & Gabbana aqui no programa, né? Verdade. Eu vibrei com aquilo, porque aquele desfile, para mim, é o que resume todo o espetáculo que eu quis levar para o projeto desse ambiente, né? Dolce & Gabbana tem aquela coisa, eles têm aquela alta costura bem clássica, né? Tipo, risca de giz e tal. Mas eles têm ousadia, eles têm cor. Eles têm um sex appeal, né, Marcelo? É. Eu sinto isso. Não é nada exercebado, mas é entre as linhas, assim. Sempre tem um quê de eroticidade também, né, na roupa. E eles trazem bastante transparência, bastante preto, poá. Enfim, olha essa foto que fantástico. Ah, que lindo. Ali tem uma super modelo passando, está desfocada para focar no fundo, né? Incrível. E a gente enxerga essa estampa que eu apliquei um tecido na parede. Está estofado isso. Mas eu queria trazer o colorido e o floral, que está muito forte na Dolce & Gabbana. E em várias outras marcas, né? Várias outras. O floral está muito forte. Aí é um outro canto do ambiente que a gente tem uma adega. Então aparece também o tecido ali na parede. E aquele quadro, aquela tela que foi colocada, instalada ali do lado da adega, foi uma tela produzida especialmente para que eu usasse nesse projeto. Olha. É da artista Jane Deboni. E a saia da boneca, que eu brinco que é a Carrie Bradshaw, do Sex and the City. É incrível. Tem flores. E daí eu botei embaixo flores também num vaso, puxando também esse estilo Dolce & Gabbana. É, dependendo do... Porque tem dois sentidos ali, mas tu vai seguindo o fluxo da apresentação da própria mostra. Quando tu entra, o quadro já fica tipo de frente para ti. E já, para mim, já é uma peça super estrela, assim. Não sei se tu quis fazer isso, mas para mim me chamou muito a atenção. É, e assim, dentro de uma composição de um ambiente, tu pode elencar elementos que tu acha que são os mais fortes. Mas invariavelmente a gente se surpreende porque o público, cada um tem o seu olhar, a sua maneira de interagir dentro do ambiente. Para mim foi o quadro. Aí é um pano geral que mostra a mesa. São três mesas de 1,50m por 1,50m de um quarticito branco. E as luminárias que eu coloquei de forma orgânica por cima da mesa, elas têm uma agulha metálica por dentro também para puxar essa coisa do design que vem da moda. Então, para lembrar uma agulha de costura. Tá, e tu disse tipo orgânico porque não houve uma medição. Tu foi colocando, é isso? Teve, eu tive um ali, lancei a central, a mediana ali, né? Bem no eixo da primeira mesa e as outras eu fui dispondo que criasse um movimento. Ficou incrível. Não queria nada muito simétrico. Olha, gente... Isso eu não posso deixar de chamar a atenção. São três fotos do meu amigo, fotógrafo Adriano Bacete, que trabalha com esse tipo de fotografia. Incrível, ele é incrível. Tu sabe o quanto eu respeito foto e acho que o fotógrafo é uma profissão lindíssima, né? Ele é incrível. E o Adriano fez esse trabalho numa viagem que ele fez para a Itália e ele fotografou estátuas. Incrível, incrível. E aí quando eu levei a ideia, o conceito do projeto para ele, ele disse eu tenho as fotos. Então a gente começou já desde o início. Então esse móvel que está ali do lado da mesa, ele é um grande cenário para acolher essas três peças. É um móvel moldura. Exatamente. É uma grande moldura. Então o projeto, ele partiu de alguns elementos artísticos. E ali aparece também um pedacinho da cadeira pétalo, que é um design autoral. Olha aí, além de detalhes. Linda, confortável pra caramba. Eu gosto muito de fazer móveis assim, nesse estilo específicos e lançar em eventos públicos, né? Não faço isso no meu dia a dia, mas eu tenho lançado. Como a gente senta hoje nas poltronas aqui do programa, que são assinadas por mim. Esse é o lançamento do ano aí, a cadeira pétalo. E a cabeceira que está com um espartilho, aí está ela. Essa é outra estrela pra mim. A gente batizou de Dolce Chair. Olha isso, gente. Sério, olha isso. Porque esse espartilho está no desfile. Está no desfile da Dolce & Gabbana. É inacreditável, assim, o quanto eles conseguem fazer, né? Uma alta costura com algo meio sensual. Me conseguem. É incrível, gente. É lindo. E a cadeira está nossa. Essa cadeira fez sucesso. O pessoal se encanta bastante. Outra panorâmica do ambiente. Tem muito elemento bonito. É difícil falar de todos. A gente é que nem pai de muitos filhos, né? Não tem um preferido. Quanto tempo, Marcelo, pra tu, como arquiteto, projetar um ambiente assim? Eu geralmente faço um trabalho de trás pra frente. Vamos ver quando a exposição precisa estar pronta. E eu começo a fazer algumas definições. Sempre preciso ter alguma definição, um norte, um caminho. Então, esse ano, eu tinha um tema muito forte. E eu não tinha batizado o ambiente. Ele não nasceu com o nome Dolce. E a inspiração Dolce & Gabbana não veio simplesmente antes do projeto. Eu comecei a fazer o projeto e o ambiente não tinha nome. Daí, eu estive na Itália, em abril, pro Salone. E vi várias vitrines no centro de Milão assinadas pela Dolce & Gabbana. E eu olhei aquele floral e disse assim, vou fazer assim e vou usar o floral. Daí, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui escolher o tecido das paredes. E daí veio toda a brincadeira. Nome, batizar cadeira, escolher as cores. Tudo derivou desse estampa floral colorida de fundo escuro. Tá, e tu fez o projeto e depois tu foi o quê? Atrás de apoiadores? Sim, a gente sempre... São ótimos, eu conheci eles. Pode citar o nome aqui da galera, porque eles são incríveis. A gente tem ali parceiros fantásticos. Pra mim, nesse projeto em específico, a Porto Belo Shopping Moinhos, super parceira com aquele piso lindíssimo. Lindo, lindo. O pessoal da Marcenaria, com quem eu trabalho há muitos anos, formular móveis de Teutônia. Grande abraço, meus amigos. E a Essere Mobiliário, que é de Bento Gonçalves, que faz a parte de estofados. Mas ali a gente tem gente maravilhosa. A galera do tecido também. O pessoal da ML Tecido. As gurias, né? Exatamente. São maravilhosas, beijo pra vocês, elas são incríveis. Surina e iluminação, galeria gravura, enfim. Ideia design, Expresso do Oriente, aquele tapete belíssimo de... A gente tem que falar, porque sem esses apoiadores, os amigos mesmo, tipo, o projeto não sai tão incrível, né? Tu precisa deles, eles precisam estar, tipo, acreditarem no projeto contigo, né? Outro super parceiro nesse projeto foi a Qualitar. Qualitar de pedras. Disse, escolhe o que tu quiser. Então, é um produto muito elitizado, muito bacana. Bem diferenciado. Que tá, além de estar no tampo das mesas, também tá nas paredes. Incrível. Tem paredes revestidas de quartizito ali, fantástico. Incrível. E é legal também, porque teve um amigo meu que foi na Mostra. Isso é legal falar ao vivo também, o Rafa. E foi na Mostra e tal, e ele não sabia que eu era amigo do Marcelo, não conhecia o Marcelo. Ele disse, nossa, sabe a sala de jantar e tal? Pá, pá, pá. Mas pra mim foi a melhor. E eu falei, nossa, sério, cara? Tipo, apresenta o programa comigo, é um amigão meu. E eu fiquei super feliz, assim, porque realmente... E a Mostra, ano passado, ela já tava incrível. Esse ano, a Elite tá melhor ainda. E, pô, só tem coisa linda lá, não é, Marcelo? Todos os projetos são bacanas. São maravilhosos. É difícil, assim, né, pra gente que tem um olhar profissional, que visita outras Mostras, que busca referências fora e tal, não olhar também com todo carinho pros colegas que fazem do teu lado. Ah, é verdade. Ninguém faz nada sozinho hoje, né? Não, não faço. E, de novo, fica até domingo? Fica até domingo. Fica até domingo. Que é no clube de regata? No GPA. No GPA. Clube de regatas. Do Guaíba ali? Do Guaíba. Tá, e domingo até... O que é de noite? Até as 8 horas da noite deve estar aberto, é. Vão lá, abre, acho que dia de semana abre o meio-dia? Não, abre das 3 às 8 da noite. Ah, das 3 às 8. Até sexta-feira, e depois sexta, sábado e domingo, abre do meio-dia às 8 da noite. Galera, olha só. Por favor, compareçam lá quem não foi. A Mostra é incrível. A gente já gravou. O Marcelo tá expondo lá. Nossa colega aqui, tipo, a Eleone, tá expondo lá. Outros amigos nossos também expõem. Tipo, é incrível. Tipo, a maioria dos arquitetos ali são gaúchos, né? Sim, sim, sim. Uma galera... Acho que quase que na totalidade. É, um beijo pra Flávia também, a dona da Mostra, que teve aqui, tipo, no quadro do Marcelo semana passada. Um amor, beijo pro Paulinho. E vamos encerrar por aqui hoje, beleza? E um ótimo fim de quarta-feira pra vocês. Amanhã a gente vai ter um pouquinho de música, vão ter umas pautas muito bacanas. Fiquem ligados. E amanhã a gente volta com a velhinha, beleza? Beijo. Até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. . Obrigado.